Tu não podes estar sempre a bolsojado. É pá, tu... É que isso pega. Ai, agora pega-se. Não é nada isso que se pega, pá. Estás a confundir com a ébola. Então é para começar assim, não é? É, eu acabava aqui. O que é que eu te ia dizer? É pá, eu acho que este dia está sempre bueda louco. Bueda louco. Eu nem vou... Eu estava a fomentar isso no carro com o bolas. Este parece-me dois dias. Pá, foi mesmo dois dias. Eu acordei para aí às nove. Tipo, para mim é assim. Oito para me gregar. Sério? Oito para me gregar logo. Mas acordavas às oito nem mesmo? Ou acordaste exclusivamente às oito para gregar? Não, tipo, acordei para me gregar. Estava mal disposto que eu não tinha horas. Eu deitei-me às três. Eu vos contei há dias. Eu contei-vos há dias a bandeira que apanhei. Super. Dormiste no metro? Yeah. E, opá, um momento engraçado que eu considerei foi, tipo, eu greguei-me nos olivais. Tipo, opá, mesmo às duas da tarde nos olivais. E, pelo menos, tipo, duas da tarde... É pá, gregar às duas da tarde na rua. Na rua, mas, tipo, não foi num canto. É de maluco, pá. Não, foi num... Eu digo, contei-vos, tipo, foi daquelas vezes em que eu pensei... Para mim é mais de maluco dormir numa estação de metro. Não é? É, 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 é. Não. É, é, pois é, pois é. E tu não podes mudar de opinião tão rápido. Já disse. É, 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 é. Tu não podes, tu não podes... É pá, de cima ninguém vomita. Para de bocejar. Para. Tens que parar urgentemente de bocejar. Tipo, o primeiro podcast que nós vamos começar a gravar. E há um podcast todo lindíssimo. Não sei se vocês já repararam. Olhem para aí. Olhem o menino, pá. Não tem luz ainda, pá. Não vamos celebrar antes de festa. Ainda não tem cor. Ainda temos a prender. O outro era bonito. E a minha espécie é o primeiro podcast. As pessoas é que me disseram que eram uma gata merda hoje. A desilusão de nós realmente é... A desilusão de nós realmente é no gelo. Realmente aquilo é horrível, pá. A desilusão que foi lá é mostrar a Tatiana, tipo, olha para isto, tu é orgulhoso que pintámos isto nós. Ela, pô, isto é uma merda. Mas sabes o que é que é engraçado? O que as pessoas mais criticaram, nós não mudamos. Que é a cor desta merda. A cor não dá, a cor só três dias para secar. Mas depois foi aquela cena, o pessoal dizia Ah, porquê é que estão usando um green screen? Eu nem associei que isto parece um green screen. Quando escolhemos esta cor, eu disse logo Tipo, isto não vai parecer um green screen. Foi a primeira maneira que eu disse. Eu vou começar a editar alguns vídeos, fica aqui a nota, e eu vou começar a pôr, tipo, cenas atrás. Efeitos. Isto vai ser cobrada. Essa frase, vou guardar esse bocadinho de frase e vai ser cobrada. Porque eu vou começar a editar. Vá, calma, malta. Amigos, amigas, amigas. Então, estamos no cenário novo. Vocês hoje tiveram... O que é que eu disse? Vítor, finalmente... Não está a correr risco de ter uma hérnia para gravar o podcast. Não, mas estás de colher fora, de certeza, que essa cadeirinha é perigosa. Porquê? Ah, mostra os colheres de toda a gente. Mostra. Não, mas estou bem. Estou, ué, da boa. Há uma pressão. Estou mesmo muito confortável. Não, estou, eu estou. E vocês estão bem? Como é que vocês estão? Estou, ué, da boa, por acaso. Mas imagina, é bem interessante, nós estamos sempre um passo à frente do conforto. Dá-te a perceber? Sim, você está. E tem que ser sempre assim. Tu, quando tivés esta, caralho, estou aqui, ah, a receber massagem. Ah, a receber massagem. Vai seguir, daqui a 20 episódios, está tipo, o Vitória está cadente, mas nós uma marquesa. Marquesa, marquesa não, é uma... Marquesa. Marquesa, sim. Com uma asiática, ali assim a fazer. Com uma asiática? Porque é uma asiática. Há aquele imaginário. Ricardo, porque é uma asiática? É de uns filmes, é uma imaginária. É dos filmes? Há um imaginário assim. Quais filmes? Filmes para racistas? Há vegas. América proibida. Diz-se racistas? Diz-se racistas. É o que ele é. Olha, se calhar começamos isto. Só quer dizer uma coisa. Eu grego-me nos olivais e teve uma piada porque estava com um rapaz, um comediante chamado João Marcão. Posso largar o meu piso, por favor. A tua base. E eu grego-me nos olivais e tipo, eu estou assim e ele vira-se assim para mim e diz estás bem? E eu lê-me fazer assim. Óbvio que não. Assim, grego-me nos olivais. É claro que não estou bem. É uma boa história. É uma boa história. Olha, não faças isso. Não faças isso. Não faças isso. É pá, tu já ias arrancar bem com isto e ele foi-te interromper para dizer assim estás bem? É claro que não. Mas isto é o episódio 28 e tu estás à espera que aconteça o quê? Que o Ricardo seja prestável? Ou o episódio 28? Acho que é isso que vai acontecer. Eu esqueço mais vezes. Maltinha, sejam bem-vindos a episódio 28... 8... 9... 29... Se calhar mais mal não dizemos números. É, é. Já dissemos. Só passava a guardar. Talvez seja o 29. Sim, pois. Exato. Se não for, olha... Nós se calhar temos aí uma surpresa. É pá, os gajos fazem essa cena. Pá, estamos aí com um cenário novo. Olhem para isto. Hã? Olhem para esta instalação elétrica feita por bom linha novos. Mas será que isto é mesmo bom ou é o contraste? Estás a perceber? Não, eu acho que está melhor. É. Tipo, está melhor. E melhor é sempre agradável. Mas há aqui coisas boas... O culto está incrível. E este... Imagina, a thumbnail já é diferente. A thumbnail já está diferente. Já vai ser... Eu acho que está melhor. Este cenário dá um clique. E não é só isso. É tipo... Está clean. Tipo, eu acho que está... Tipo, está organizado. É pá. Imagina. Não é bem assim, super clean que eu usaria para descrever esta divisão. Estás com uma mancha... Estás com uma mancha de vinho tinto ainda atrás. Sim, sim, sim. Se tiveste um pássaro aqui dentro ao bocado... Pô, fujê. Nós temos de explicar os acontecimentos deste dia. Hoje foi bom. Nós temos de explicar os acontecimentos. Nós estamos a gravar. Era suposto nós começámos a gravar para as 10 da noite? Não, não. Era suposto começar a gravar para as 5 da tarde. Pronto. É uma da manhã. Mas também, olha, também não é um atraso assim. Não. E, ó, Balinha, queres explicar então porquê que estamos a gravar à uma da manhã? Não, porque nós decidimos até fazer estas alterações lindíssimas, todas. E eu e o meu amigo Ricardo. Anda, anda, Ricardo. Irmãozinho. O meu grande amigo. Irmãozinho. Fomos às compras. Fomos tratar de, pronto, do que decidimos ir buscar. E correu mal, pá. Tudo vai dar mal. Tudo, tudo, tudo. Digam só... Imagina, não preciso explicar muito mais. Digam só os sítios onde estiveram. Tivemos... Vamos dizer, se vou estar a dizer marca. Não, disse. Tivemos uma loja de música. Quantos quilómetros a quiser? Não, tivemos... Aí fizemos, pá, e na boa, 250 quilómetros. Para comprar o quê? Para comprar esse aquário, e pés não, braços. Tipo deste. E que não consegui arranjar nenhum que este era do Ricardo. Acabámos por ir a minha casa, ou seja, que é a mais nobre das lojas. E este aquário foi, tipo, comprámos uma loja de animais e, tipo, a senhora assim, ah, mas é que tamanho o peixe, não é assim? Ah, não é para peixe. E ela disse para mim, e diz assim, ah, é para brincadeiras. Tipo, não sei o que é que é. Ela disse assim, é para brincadeiras. E depois chegamos aqui. Mas eu acho que há tribos em países pouco civilizados que fazem menos quilómetros para ir comprar um aquário. 200 quilómetros não faz sentido. Ah, não. E depois é o caso de uma panta estelânica. Tipo, encaminharam-nos para uma loja onde havia um produto em Torres Vedras. Garantiram-nos ah, esta loja em Torres Vedras. Nós chegamos a Torres Vedras, mas de propósito, Lisboa para Torres Vedras, chegamos a Torres Vedras. Ah, pois, era Torres Novas. Pá, o que é isto? Não é nada. Foi muito chato. E depois o gajo ficou tipo, pá, mas como é que é? Desculpa-me lá. Eu não me disse a ti. Não pedimos desculpa. Podíamos fazer queixo. Podíamos fazer queixo. Ou seja, também foram-nos duas bananas. Está bem, mas nós fizemos nós. Olha o campeão, não é? Se o senhor e o António trazíamos... Imagina. Eu nem imagino. Víamos com a Playstation 5. As nossas tarefas correram mal. Mas as nossas tarefas eram fáceis. Eram fáceis? Eu queria te ver a fazer uma lasanha. Aquela lasanha? Eu acho que conseguia fazer uma lasanha. Tinha bechamel. Não é muito complicado. Era bechamel caseiro? Não. Comprámos bechamel. Então como é que tu... Não, não justificas. Não, não, não justificas. Comprámos bechamel, sabes porquê? Porque este gajo usa três panelas para fazer arroz. Eu achei, se calhar para bechamel é melhor não. Nós tínhamos que gravar hoje. E depois chegamos aqui ao estúdio para montar as merdas e está um pássaro. Está um pássaro nos estúdios. Em boa verdade, a culpa foi minha. Porque tentei apanhar o pássaro e o pássaro fugificava para dentro. Tentei apanhar o pássaro depois de ter dito para deixares o pássaro... Não, tinha ouvido. Ah, não, foi para ti. Eu disse... Eu olhámos um pouco... O Ricardo, criança, não é? Olha para o pássaro e faz... Um pássaro. E eu... E eu assim... Ricardo, deixa-te estar o pássaro. E depois afinal foste-te brincar com o pássaro. E olha o pássaro. E fiz assim... Ah... E o roça vem para aqui. Não, e de repente só vejo assim... E o Paulo esrivo muito. Pronto. E então, o Bolinha. Epá, que é isto que é que eu acho hilariante. O Bolinha, que tem pavor a pássaros, não é? Não me identifico com pássaros. Não te identificas com pássaros. Disse... Ah, então eu vou buscar as merdas ao carro. E fomos buscar as merdas ao carro. Ficou aqui o Ricardo a tratar do pássaro. E nós vamos... E o Michelin tenta fugir lá para fora. E o Bolinha tenta apanhar o Michelin. E cai... Eu sou um som cá dentro. Olha, mas cai... Desmontou. Desligou. Sabes aqueles roubôs nos filmes que vai fazer mal alguém e alguém tipo desliga. E o roubou. Fez isso. Eu não me ri logo porque fiquei preocupado. Eu fiquei preocupado. Olha, eu comecei. Eu comecei-me a rir, pá. Porque eu achei muito engraçado. Não, tu desististe da vida. Tipo, tu estavas no chão com dores de costas com um arranhão que podes mostrar para a câmera. É, pá. Não consigo. Ele está lá acima. Ele está lá acima. Ele está lá acima. Não, não, está assim nesta. Faz a vela. Faz a vela. E ele no chão completamente derrotado. Assim. E faz tipo assim. Começa assim. Eu ouvi o som cá dentro. Não é um morro. Eu pensava que tinha sido tipo um acidente ou alguma coisa. Tipo, pensei que fosse o som que ele fez no chão a cair. Não, isso foi o acrílico que rechou para o chão. Ah, pois. Já, até me disse. Pá, é o acrílico. Não, ele só derreteu. Ah, ele não me fez o... Sim, ele fez tipo... Ele tentou apanhar e de repente... Porra. Fez isto. Não, foi. Travou-se-me as costas, pá. Travou-se-me as costas. Travaram-se-me as costas e eu... E caí para a frente. É uma chatice. Não tenho idade para isto. Entretanto, parece que este dia foram dois, não é? E ainda não explicámos o novo conceito de podcast. Está aqui uma coisa novinha que eu acho que vai ser muito giro. Não é um conceito. Eu acho que não devíamos dar assim tanto ênfase à cena. Ok, ok. Eu acho que devíamos dar mais ênfase ao cenário que até ver... Até vermos o episódio. É a melhor cena. É melhor. Epá, isto era só porque já estávamos um bocado farto dos choques, não é? Sim. É tipo a variar um bocado mais para nós do que coisa. Mas eu acho que é giro. Atenção, eu acho que é giro. Mas lança aí o dado então para explicar o conceito. Lança para cima da mesa, sim. Não, opa aqui para baixo. Para dentro do cubo. Isto não parte? Claro. Não se vê precisamente. Vê-se, vê-se. Mas vê-se. Está ótimo. Olha, dois. Olha, dois. Olha, dois. Está perfeito. Não esquece. Ah, pois é. Também das com uma pulseira. Atenção. Estou, estou, estou. Espera aí. Dois. Agora metemos a vinte. Sim. Não te lembras aqui. Não, eu posso explicar num instantinho. A cena é... Vamos ter... Vamos fazer uma espécie de uma releta russa. De choques. Quando alguém disser uma barbaridade ou alguém se enervar com o Ricardo vamos... Não é? Sim. Basicamente é muito mais giro porque sempre que nos devem estar a dar um choque a alguém nós corremos o risco de sermos nós a levar o choque. Sim. Isto foi um bocadinho inspirado no facto do Ricardo sempre que tentar dar um choque. Já levaste dois, João Pai. Tu já levaste um próprio? Não, um próprio nunca levei. Eu levei um próprio. Olha que levaste. Eu levei um próprio. Eu acho que tu levaste um próprio, pá. Eu acho que não chegaste a levar mas ias para levar. Mas eu, pois, pois. Porque eu não sou amigo. O amigo Ricardo disse-lhe. Não, não. Tu foste o primeiro. Tu foste o primeiro a dar o auto-choque, pá. Não, não foi nada. Cuidado. Olha aí a tensão que tu não... Ouçam lá. É isso. Com menos confiança nesse aquário. Claro, como é óbvio. Este salvagem. Não, Vítor. Mete ali. Mas eu não sei qual é que pus lá dentro. Estás a barulhar. Mas eu não confio em ti. Tu pousaste... Mas quando se for tirar tem que ser... Não, não convém mexer muito. Imagina que tu vais lá tirar um. Sim. Eu não escolho qual é que tu vais. Não é, garra? Não, mas eu posso escolher. Pois. Mas eu vi os que tu puseste. Mas eu não sabia qual é que era o aula. Ah, mas eu sabia. Ok. Sabia. Porque eu via ele a fazer a cena. Ah, mas eu nem sei quem é que... Olha, em tema 2. Estamos aí com um bom tema. Nervos. Coisas que nos deixam enervados. Coisas que nos tiram do sério. Quem quer começar? Pá, imagina, eu acho. Isto é alguma... Não posso dizer o meu? Não podemos estresse a olhar para o Ricardo? Não podem olhar assim para mim com esse uníssono mental, visual. Vá, começa lá tu... Não, não... Apá, eu sou um gajo que se enerva... Não, eu enervava-me um pouco. Imagina, quando eu era mãe novo, tipo, era aquele gajo que nunca se enervava em quase nada. Tipo, era bué raro. Mas o que é que te enerva, Ricardo? É aí, bué da merda. Há umas merdas que me enervam. Posso dizer. Sim, é isso. Olha isso lá, posso começar já com uma. Apá, imagina. E eu, tu não és tanta... O bolinho é mais, mas tu também és um bocado assim... Uma coisa que me enerva... É, mas o bolinho não é tanto que é tipo... É, não é? Toque, pessoal. Enerva-me... Olha, ok, calma. Tu, meu, tu... Toque, pessoal. Tu és bué de toque, pessoal. Tu és bué de toca. A mim enerva-me de toque. Porque imagina, eu quando tenho... Quando eu conheço alguém... Por exemplo, eu não sou um gajo muito cá em pessoas. Não és? Não sou. Ok, mas continua, continua. É, não, continua. Eu não sou muito de toque. Então, quando eu conheço alguém que é de toque... O que eu estou a perceber é que isto foi pouco pensado. Não, não, foi pouco pensado. Porque eu acho que tu até és uma pessoa tipo de toque, não é? Não sou. Eu sou de toque... Pela minha iniciativa. Tu é que és um pega-monstro. Tu é que não nos dás hipóteses. Tu é que não nos dás hipóteses. Tu é que nos encurraus. Eu não sou braço de mim. Sim. Está bem, mas... Há toques que não me importam. Depende dos toques. Mas eu é mesmo, por exemplo, eu não gosto daquele pessoal que toca... Por exemplo, aquele pessoal que fala contigo como se fosse tipo... Para falar, é tipo uma campainha, quase. Tem de tocar para falar. Ou falar perto. Se eu ouveio. Falar perto é mesmo. Aquele pessoal mete aqui as mãos no ombro para falar. Nem o Bolinha fazemos isso. O Bolinha está com aquela cara... Não, eu não vou... O que eu estava a dizer é... Eu não vou dizer que é que é que é que é que é. Não, tu és boé de toque. Tu és boé de abraços. Eu gosto muito de tocar nas pessoas. Gosto de abraçar pessoas. E eu gosto mesmo de abraçar pessoas. Eu gosto de amar as pessoas, Ricardo. Mas eu no início não estava bem pronto. Ou seja, o teu primeiro abraço eu ainda não estava pronto para ele. Nem o mereceste. Nem o mereceste. Também não o merecia. Acredito. Se não estiver pronto, não o mereço. Mas eu sou um gajo tipo toque para mim. Pá, é... Eu nunca te vi me enervado com isso. Por exemplo, eu já vi o António enervado com coisas. Tipo, o que é que tira o Ricardo Maria do sério? É isso que eu quero saber. Ah, eu também nunca te vi assim tipo... Injustiças. Caralho! Injustiças. Ficas tipo... Caralho! Não, não fico. Ficas com... Ficas tipo... Opá. Epá, não. Não fico enervado a sério. Eu tinha... Epá, às vezes... Aquela carinha para aquele fã. Não sei, pá. Não sei a que me enerva a sério. Já discuti às vezes com... Ah, então ainda bem que preparaste o podcast. Ah, então, mas vocês querem... Queres que eu invente isso? Queres que eu invente as merdas? Queres que eu diga o quê? Epá, odeio, sei lá. Tipo, enerva-me, bué, velhas. Queres que eu comece a inventar aqui? Nervos? Não, não, mas pronto. Não, imagina. Tenho pequenos aborrecimentos, claro. Mas enervar-me, tipo... Eu sou um gajo... Não sei se é um descuido ou uma despreocupação das merdas. Tipo, eu não me enervo. Desculpa. É difícil para mim enervar-me. Mas eu acredito que haja ali alguma coisa. Sabes? Tipo, que em casa... Tipo, quando digo enervado não significa te raivoso. Nunca sabes, tipo assim... Rasparta! Sim, só uma coisa. Adorei. Há só uma merda que é a única coisa que me tem de ser. É uma vantagem deste se faz. Não é? Dá para fazer, não é? Sim, mas um ponto. Mas nem precisa ser isso. Pode ser uma coisa que tu não consigas deixar de pensar que fiques até agitado. A única merda que me deixa mesmo fudido tipo, mesmo enervado e batem merdas. É o PC quando está a encravar. É a única coisa. É super básico. É tipo, o meu PC é um PC com 6 anos e encrava para carácter. E dito vídeos lá. Você compraste agora o novo. Comprei um PC novo full. E é mesmo onde eu acho que vou melhorar a minha vida. É a merda que me enerva mais. É mesmo aquela merda que me tira do sério. Isso é isso que eu tenho para dar descontrole. O António já disse que isso é uma cena que te deixa mais paciente. O meu PC treinou-me para isso. O meu PC não faz sentido. Não faz medo. Para mim, uma cena que me tira mesmo do sério é tipo... Eu não percebo que em 2022 como é que não há um processo automatizado para isto. É as etapas e o tempo que demora a lavar roupa. Ou seja, desde que tu metes uma roupa para lavar tu tens que ir... Repara. Repara nisto. Isto há mais. Tu metes a roupa suja num cesto. Tens que transportar do cesto para a máquina se não tiveres máquina para a lavandaria. Da lavandaria tens que pôr a secar. Estender. De estender tens que passar a ferro. Passar a ferro tens que pôr no sítio. Tudo para poderes vestir alguma merda. E devia haver uma máquina que fizesse tudo. Tudo! Porque é que não há uma máquina que tipo... com modos sabes? Tipo como o micro-ondas tem... Tipo quase para fazer uma piada racista. Também eu. Quase para fazer uma piada racista. Não é racista. Era mais chenofre. A minha era mais chenofre. E sinto sobre tipo certas profissões e se calhar uma predominância de etnias e de coisas e é para aí. E já não vou. Mas tu já vi uns vídeos... Estás mais contido é por causa do sofá. É. Eu estou a encarar o sofá. Há três episódios há três episódios horríveis. Ah caralho. Há mulher! Tu chamaste-te este mongloide. Tipo e de repente o sofá está super eloquente para estar com os pára. Eu devia ter feito o secundário nesta cadeira. Sim. Para que eu te devia passar dando? Para quem está a gravar de bolsa. O António Antigo diria... Sim, tu estás muito eloquente para quem está a gravar de boxeiro. Não. Não está nada a ver. Mas isto não vos irrita? Não, eu percebo. Eu arranjei um método. Tu arranjaste um método de coisas... É para roubar. É por tua causa que eu me lembrei disto. Atenção. É para roubar. Tu criaste um estendal. É pá, imagina. Como é que tu criaste? Mas não há já máquinas que lavam e secam? Já, já, já. Mas não dovem, não passam, não nada. Passar e dobrar. Mas isso é tipo... Porquê que não se... Isto parece-me isso coível. Nós temos... Mais ou menos passado. Pá, imagina. Meio que estamos a chegar... Temos merdas na lua. Dá para ir à lua. Dá para ir à lua. Não dá para sair dobrado e passar da ferro? Mas há tecido não amarrotável. Mas a solução não é esta. O que é? Assim não tens que passar a ferro. É só lavar e secar. Certo. Saltas muito espaço aí. Mas há truques. Eu percebo o que estás a dizer. Há truques. Mas isso limita as minhas opções. Eu quero... Não, não. Tens roupa normalíssima. Decido não amarrotável é tipo... É exatamente igual aos outros. Eu percebo o que estás a dizer. Não é tipo... Não é tipo aqueles sacos de batata. É. O que eu estou a dizer? É que tu ficas tipo espantar-lhe as opções em termos de... De dinheiro que eu deduzo que isso seja... Desculpa, estava a arrotar. Que deduzo que isso seja... Bom. É assim. Parecia um humor visual. Mesmo. Tipo limita em termos de guito e depois de certeza que não há... Todas as marcas não têm isso. Ou seja, limita. Tens que... Não, tem que ser... Tens que vestímio. Tem que haver uma máquina em que eu quando tiro a roupa suja já meto-a lá e depois ela vai para um sítio lava, seca, passa a ferro e sai dobrada. Mas isso acontece... Tem que haver. Eu acho que é complexo por causa do... Desculpa, eu tento te interromper. Não, não. Eu acho que é complexo porque tens água também. Ou seja, tu não... A sério, porque... Como assim? Como é que tu... Tu para secares a roupa tens que ter assim a centrifugadora, certo? Para lavá-la tens que molhar. Para dobrar, depois tinhas lá uns bracinhos de robô tipo, todos cheios de água. Ficavas cheio de ferrugem na rua. Imagina uma espécie de linha de montagem dentro da máquina em que passa de um lado para o outro. Pois, mas então tens que viver num armazém. Só para lavar a roupa, pá. Estás a perceber. É que é tipo... É isso, tipo... A máquina de lavar a roupa já é uma merda complexa. Era uma máquina também de um T2, não é? É isso, já é uma máquina complexa. É isso, pá. Imagina, na Cuba... Na Cuba? Em Cuba. Em Cuba, tipo, por causa do cerco e das limitações da exportação de carros entre os Estados Unidos e Cuba, os gajos usavam motores. Os carros que eles foram renovando, os motores dos carros, eram motores de máquinas de lavar a roupa. Aquela merda é bem complexa. Ou seja, se de repente fosses meter essa merda para secar o cará, tinhas tipo, já, consegui... Se calhar existe, mas tinhas de gastar tipo 10 mil paus porque não queres... E não compensa. Tá bem, mas imagina. Não, porque senão as lavandarias tinham isso em vez de ter lá senhoras. Agora as lavandarias são de serviço, não é? Não, daquelas que te... Mas essas não te dobram a roupa. Não. Há serviços. Exato, mas isso é feito com pessoas. É isso. Mas tipo, a cena é... Senão já tinha sido substituído. Eu percebo que vocês estão a dizer mas eu sinto que nós conseguimos fazer isso. Não acho. Por causa de roupa, não acho relaxante. Não acho relaxante. O que é que tu disseste? Que é relaxante? O quê? Passar ferro? Vai-te para o caralho. Vai-te para o caralho, tu tens máquina. Isto é mais uma... Vai-te para o caralho, tu tens máquina. Tu não passas nada a ferro? Tu não passas nada a ferro? Passa. Estás sempre toda uma rotada. Os teus calções parecem uma alcofa. Sabes o que é que é uma alcofa? Ele transporta rolhas no mundo da cortiça. Olha para isto. Levanta-te. Capital da cortiça. Levanta-te. Lourosa capital da cortiça. Levanta-te. Não vou levantar. Isto não está passado a ferro nunca na vida. Nunca na vida. Queres um truque? Queres um truque para esperar com essa arrogança? Isso não vai dizer enquanto estás a tomar banho e pendurar a roupa lá. Então o que é que é? Há aqueles... Ah, pois é. Facilita-me. Mas é horrível. É na mesma. É individualizado. Nós temos que conseguir passar a ferro em massa. Queres o quê? É que a maioria das pessoas não gosta de lavar a roupa e passar a roupa. Claro que tu a tinhas que gostar. Tu és mesmo do código. Vocês têm a máquina de lavar a roupa em casa? Sim. Claro que não. Sim. Pá, imagina. Eu estou a lavar as minhas cuecas no dos. Pá, já. Tu tens de contar isto. Já, mas tenho máquina de lavar a roupa. Conta o pisar da cueca. Epá, imagina. O pisar da cueca. Como é que é? O pisar da rua. Tu não ouviste esta. Imagina. Eu saí de casa, não é? E não tenho lá máquina de lavar. E apercebi-me que sem máquina de lavar as coisas não ficam lavadas. Curiosamente. Impressionante. O que é? Pronto. Pináculo do privilégio. Mas... Epá. E eu dou para mim. Eu tenho tipo 11 boxers. E há mais dias, num mês. Também acho que tem mais boxers. Eu também acho. Eu também acho. Tenho que investir. Não é um número escandaloso, mas percebo. Não tenho muitas. Epá, eu estava sempre a ficar sem boxers. Depois tinha que levar a casa da minha mãe. Era chato. Então, agora eu entro para o banho com quatro cuecas. Imagina. Tomo banho, não é? Meto as cuecas embaixo de mim. Tipo a cercar-me. Estás a perceber? Como se fosse tipo um ritual. Depois piso as cuecas com o gel de banho. É tipo uma vindima. É vindima do boxers. Que eu tenho assim os pés secos. Eu tenho os pés secos até é bom para... Tu achas que há com o pé de atleta. Não. Não vou nada. Eu não tenho pé de atleta no pé. Vou ficar na pista. Acho que há com o piso na tua obra. vais bater livros com o... Não, pá. É pá. Não diga isto por mal, nem é gozar. Mas tipo, já lá. Ó pá, mas eu gostei muito, ó mola. É de merda. Esta, olha, esta foi... Não, não, não. Esta foi muita gira, pá. Digo-te já. Olha, olha o meter. Exato. Tens de fazer um olhar para a câmera. Mas olha, este gajo sai hoje de tomar banho dali dentro. Avisar cuecas fez aqui. Rapaz, quando for assim, quando vieres gravar, trazes roupas, lavas aqui e secas. É pá, mas são cinco cuecas. Eu não vou fazer uma máquina com cinco cuecas. Manda por correio. Eu só trouxe as cuecas. Sou trouxe as cuecas. Malta. Isto não faz sentido. Não, porque as outras roupas, tipo, imagina, eu não me importo de esperar pelas outras roupas passarem lavadas, que são t-shirts. Mas, ó António, vamos aqui ter uma conversa. Cuecas eu preciso todos os dias. Até quanto tempo vai demorar até boxeres passar para uma t-shirt, passar para umas calças de ganga, eu lavei os calções no Bidair. Nunca mais. Tu nunca mais gostas de ganga. Mas lavei tipo, lavei tipo um tanque. Não sei sempre, Igor. Não, tipo tanque. Estou à cara, pá. Lavei tipo tanque. Mas tu não tens de uma lavanderia perto, tipo... Acho que sim. E tipo, tu juntas uns trocos, ó pá. Não tenho moedas, pá. Tá bem, mas é pá, juntas uns trocos, sei lá. Não tenho dinheiro. É pá, lavar a roupa, olha, lavar a roupa na lavanderia está boeda caro. O que é mais caro é... Põe, achas onde é que não está. Estás aí. Ainda a perceber a minha casa ou de bolinha. A casa de bolinha, a minha casa, estou de lado. Todos os luchos. Isso é... Eu não sabia. Imagina. A ver se é que a minha vida não está organizada... Mas queres que eu te mostro o meu estendal? Já vi o estendal dele? Eu mando, mando. O que é que é o teu estendal? Olha o estendal que ele fez. Que ânsito. Pá, porque eu tenho... Imagina, eu não tenho estendal, mas tenho cabidos. Então, com os cabidos construí uma estrutura... Não é dentro de casa, ou é? Dentro do meu quarto. Dentro do quarto. Não, não, não. O que eu pus-te pela janela e está do lado de fora. Está aqui. Parece um espanto-espírito de quencas. É que... Mas sabes, tu não reparaste? Há uma cruzeta que está pendurada nos boxers. Nem sequer é noutra cruzeta. Tipo, eu não acredito que... Tipo, eu não estava... Imagina. Que já me deste... Isto era uma cena de Ricardo. Eu sei. Isto era uma cena de Ricardo. Eu sei, mas é o... É pá, a necessidade... É roupa lavada, é mesmo daquelas... Eu percebo que o Da Vinci também tem efeito à avioneta e o caralho, eu estou-me a sentir. Eu acrescento... Mais uns tempinhos e vamos ver. Se eu não faço também uma nava... Eu estou-te a imaginar a ir à casa de boé da gente e só a pedir... Vou-te tomar bem. Pá, eu ando a ficar com o maluco do caralho. Nós gravamos para aí às vezes, uma vez por mês. Sim. É pá, juro-te, venha... Passa a minha casa. Eu tenho grande máquina de lá. Tenho mesmo grande máquina. Estou a casa em Torres Vedras, pá. Não me interessa. Eu faço desvio. Não me compensa nada e... Eu faço... Mas tem coisas que te nervam. Ah, tenho uma que me nerva muito. Eu acho que nunca falei a um lado nenhum sobre isto. Pá, só desabafei com pessoas do meu foro íntimo. Estou brincado. Essa é aquela que tu disseste que é antiga? É. É que é... São as máquinas do comboio, pá. As máquinas do comboio para comprar bilhetes de comboio, pá. São uma coisa que... Não, não, não. Concordo. Há um problema grave. Intervenção ativista. Isto é muito... Pá, isto é... Há um problema muito, muito grave que é na linha Lisboa-Cascais que é mesmo muito grave que é as máquinas. A máquina de Belém eu já tive ataques de raiva lá tipo de negacionista. Sabes que é quando pegas o telefone e começas a fazer um vídeo a refilar com o governo. Estás a ver? Eu já tive ataques de raiva negacionista tipo... Raios de parte eu quero ir a filmar. Ah, eu não sei se filmei ou se... Faz algum momento desse vídeo? Olha... Eu acho que tentei filmar uma vez à noite. Tu filmaste? Eu sou capaz de ter filmado. Eu não tenho... E achas que não tens isso? Eu posso. Talvez. Talvez. Queres ir, tu mandares. Eu no outro dia filmei uma porque a máquina estava bloqueada e era para... É pá, é porque eu depois tenho que andar a passar atrás das pessoas. Não! Já não tenho paciência. Fuge atrás das pessoas. Entro... Mete-me atrás da pessoa e fico com ela das coisas. A máquina de Belém que está cheia de turistas ainda por cima tem filas grandes. Há lá uma máquina porque eu... Tipo, imagina... Em cada três vezes uma... Cada três vezes uma eu tinha um ataque de reba. Tipo, se ficasse cinco minutos tipo assim... Foda-se, caralho, para esta merda, não há uma aplicação, não há nada. A máquina não tem troco quando aceita notas. Normalmente não aceita notas. Só para avisar. Nunca, nunca aceita. Multibanco nunca teve bem serviço. Está sempre fora de serviço. Está sempre fora de serviço. A máquina está queimada do sol. Não dá para carregar bem. Na cena. Tipo, não consegues carregar bem. Tipo, tu tens que levar todos os métodos de pagamento para aquela máquina. Todos os métodos de pagamento. Escudos, escudos, tudo. Exatamente, especiarias, tudo. Tudo. Tens que levar tudo. Cheques, tudo. Cripto. A máquina não é feita. Era o que dizer. Não dá. A máquina é tipo... É a altura de criarem a merda de uma aplicação para comprar bilhetes de um ano e meio. Sim. Tudo funciona com bilhetes online. E os picas depois. Como se não soubessem que as máquinas estão fodidas há 20 anos. E uma pessoa... Epá, tive um ataque de raiva com o pico no outro dia a explicar que não consegui comprar o bilhete. Tenho moedas. A máquina não aceita. Tenho cartão. A máquina não aceita. E ele... Ah, mas há outros meios de pagamento. Quais? 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 Não há. Epá, tem pontos de fome. Sabe o que é que me aconteceu hoje de manhã? Que eu já não andava de comboio a boeda tempo. Sim. E eu chego lá as máquinas. Porque eu sempre soube. Eu também vou aos guichês. Eu vou aos guichês. E não está ninguém no guichê. Apesar de estar aberto. Guichê é onde está os guias a trabalhar. É aquelas cenas com vidros. Sim, onde está os guichês. Realmente. E não está ninguém no guichê. Onde é que virias e comprar bilhetes a outro sítio? À padaria? Nunca vi a palavra guichê na minha vida. O quê? A sério? Palavra discoteiro. Nunca ouvi a palavra guichê. A palavra não é lá discoteiro. É a palavra. É, cara. Guichê. Sim. Ok, continuem. Eu não conheci a palavra. É que estas merdas depois tiram relevância àquilo que eu vou dizer. Ih, não é? É que já está. Tipo, está toda a gente a pensar. Tipo, ele não conhecia a palavra guichê. Eu vou ao guichê. Não está. Nota-se que estava lá alguém. Porque a cadeira está lá. Está tipo luz. Não está. Então eu dirijo-me à máquina. O senhor que estava no guichê estava a arranjar a máquina. Obrigado. Estava a arranjar a máquina. Não havia nenhuma opção de compra. E eu assim, olha, eu queria comprar um bilhete. Olha, espera um bocado. Era um 8h49. O comboio era às 8h52. E eu, olha, mas é o comboio das 8h52. Pá, ele faz-me um olhar tipo daquele olhar. Eles são os otários. Eles são os otários. O que é que eu te faço? Eu estou a arranjar a máquina. É pá, é mesmo. Você pega um... Olha, eu... Ah, ok. Já passou eloquência. Já passou eloquência. Não, isto é eloquente. Se eu não estivesse aqui sentado foda-se que tu avias de ver. Mas eu, por acaso, eu ouvi... Bem lembrado. Essa aí foi muito bem lembrada. É que isso é semanal. É semanal. Mas vocês não conhecem uma coisa que é outra realidade. Porque é tipo, imagina, o Norte funciona melhor, Lisboa também tem os problemas, mas a linha do Oeste... Pá, ninguém... Tipo, acho que tu não conheces... Tipo, o baixo da CP... É tipo, além de... Pá, além de a Gebra que eu percebo, mas pronto, isso não conta o interior. É tipo... A linha do Oeste é... Pá, é uma merda que é. É surreal. Primeiro, tu vais a Leiria. Por exemplo, começa em Leiria, vai... A partir de Leiria, até mais ou menos a Bombarral, até Torres Vedras. Tu não tens picas. Ou seja, não tens... Piché. Não tens o guiché. Ele ia dizer piché. Ia dizer piché. Não tens o guiché. Chegas lá, não há um quadro. Não há uma imagem. Não há nenhum quadrinho daqueles com a linha e o caraco. Não há. Eu lembro... Isto é real. Uma vez em Torres Vedras, apanhei um... Vou lá a linha, não há ninguém. Tu chegas lá, e tipo, queres comprar um bilhete. Não dá. Não há multibanco dentro do pica. Não há. Não dá, mas não há bilhete. Ah, não há multibanco. Como é que vocês não têm um... Não há multibanco. Aquele multibanco diz-te assim. Aqueles símbolos de multibanco. Pá, metam. Porque o restaurante se atasca. Tipo, não me deixem entrar. Ah, não tem multibanco. Depois isto... Lá em... Torres Vedras. Depois apanho o bilhete e pergunto. Isto troca nas calas da rainha. Isto vai para as calas da rainha. Leiria. Ele diz-me assim. É capaz. É capaz. Eles não têm certeza. Troca nas calas da rainha. Ele... Olhe, não sabemos. Saia, veja pelas pessoas à volta, volta a entrar e vê se perceba. Não é assim. Isto não é uma escape room. Tipo, digam-me como é óbvio que a CP... Como é óbvio que a CP tem um prejuízo enorme. Está tudo a tentar comprar bilhetes há 20 anos, pá. Eu não consigo comprar bilhetes. Entre 2015... Os picas, achas que alguém lhes dá informação? Acho que alguém manda mails aos picas a dizer qual é que é a coisa. Eles entram. Eles têm um blazer e eles dizem entrem nos comboios que quiserem. Mas eu não sou. Tem que sair às 7 da tarde. Eles vão para casa. Entre 2016 e 2018, de semana a semana... Sabes estatística? Sei, 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 sei. Podemos lembrar que eu tentei em 2016. Eu ia muitas vezes de comboio para Torres Vedras. Não havia comboios. O que havia era tu compravas um bilhete de comboio, chegavas à extração de Leira e eles iam. O comboio estava variado. Eles tinham um autocarro que eles subcontratavam. Até quando eu comprava um bilhete de CP, eu ia de autocarro até Torres Vedras. Só que os autocarros paravam nas mesmas estações onde parava o comboio. Até um autocarro. Isto é a língua de comboio. O autocarro fazia... Tuca, 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 Tuca. Então uma viagem de duas horas demorava... Isto é real. Tuca, 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 Tuca. Uma viagem de duas horas de Torres Vedras demorava-se cinco horas. Porque ali tinha de fazer... Tinha de ir à linha na mesma. Depois não tinham. Os autocarros agora à linha da Oeste são espanhóis comprados na segunda mão. Já chega. Não, não. Não, não. Isto é impressionante. É impressionante. Isola-se ao Tuca, 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 Tuca. Parece uma piada. Onde é que está o comboio? Eles apontam para o autocarro. Mas está o autocarro. Não, não. Mas está a servir de comboio. Ah, pô, caralho. É pá. Foda-se. Não, olha. Isso é real. É que o autocarro é tão meagradável. Eu estou meio enervado. Isso é tão enervado que fui muito bem lembrado. Eu, se fosse Pica e se me dissessem visse alguém visivelmente irritado. Tipo, não consigo comprar bilhete. Vocês têm que arranjar as vossas máquinas. Têm que resolver o vosso problema. Eu não tinha a lata para mandar uma boca. para dizer olha, então devia tivesse vindo mais cheio. Não, mas os Picas deviam dizer percebo perfeitamente. Percebo perfeitamente. Mas já apanhei um assim. Já apanhei um assim. Já apanhei um assim. Já apanhei um. Eu também já vi. Imagina ainda o ex-conjunto Já perdi tantos comboios à pala desta merda. A sério? A tentar ir trocar dinheiro. A tentar ir ao guichê e o caralho. Do que eu percebo. Hoje em dia já não estou a cagar. Hoje em dia estou a cagar. O senhor à minha frente entra, tipo, não comprou o bilhete e disse assim olha, queriam comprar um bilhete mas isso é no teu o comboio de Lisboa não dá para comprar no Pica. Não dá para comprar no Pica. Sim, porque tens de comprar tens de comprar antes e tens de validar antes. Mas lá dá para comprar. Eles avisam sempre olha, quando for assim compro na estação e eles dizem Isso é multa. Isso está direito a ter multa porque se houver a possibilidade de compras na estação ou piadeiro só podes comprar bilhete no Pica quando não há opcionalidade. Mas o senhor explicou disse assim olha, eu tentei comprar mas não estava ninguém no guichê. que foi a minha situação. Eu hoje em dia filmo tudo. É negacionista filmo tudo. A máquina não dá isto não está a dar dia 24 de Agosto de... Dizeste-me aniversário, pá. Foi. Não é 2 de Setembro? Ele não disse 2 de Setembro. Ah, ninguém me desculpa. Enervaste tantas vezes com esse episódio. Enervaste-te, enervaste-te. Enervaste-te. Graças a Deus, pá. Outra coisa ah, pois tu não tens coisas que te enervam. Não, pá tenho uma coisa que me enerva muito que é eu sou um gajo que raramente imaginem raramente se enerva mas quando me enerva é muito sentido. Já tinhas dito sim. Só que o problema é que tu tens raivas físicas tipo esparnear ou dar um murro numa porta. É só o PC. É mesmo só o PC. Mas bates em coisas é que eu não te imagino. Eu já não estou interessado em um nervo de raiva. Eu estou... O que é que te tira ao sono? Ah, pá mas isso é diferente. Não, não. Não, não. Isso é diferente. Não, não. Mas eu não estou a falar dessas mesmas. Estou a falar tipo às vezes há coisas que te tiram tipo de fígado mesmo. Ó, pá eu tenho uma imagina não é o que tu perguntaste mas eu queria concluir o que disse que é às vezes tenho uma dificuldade que é tipo às vezes estou a discutir. Enervai-me quando a gente é do que é que te tirou ao sono ou a performance. É pá não faz sentido tu não se tem enervar muito por isso é que depois derretes sabes por isso é que depois cais tens que relaxar pá foda-se parece um pacote de açúcar da cega frente sabes aqueles cega frente sabes aqueles que é? tu às vezes tu és com qualquer coisa eu percebi imagina eu percebi a referência ainda não fiz a associação eu também não estás mesmo com cor cega frente eu gosto do nome cor de cega frente eu sempre gostei muito de cega frente não sabes o que é? pá mas cega frente logo ao tipo tem um bocadinho de vermelho e preto não é? sim mas o resto é tudo branco não é nada eu vou-te explicar porque é que eu disse isto eu participei num num torneio de cafés e o equipamento era exatamente eles eram o café patocinado para o cega frente e o equipamento era exatamente igual eu nunca ouvi há muito tempo não ouvi falar de cega frente já ainda existe é de café ou de açúcar? ainda existe é café e açúcar ok não sabia obrigado por este tipo de valioso o que é que tira ao sonho? é pá eu queria só dizer uma coisa que é fogo quando estou enervado sou ué da banana na vida às vezes estou a ter uma discussão com alguém estou enervado ou estou a tentar deixar um ponto marcado e de repente pá digo uma merda qualquer ou faço uma paralisa ou engano-me a falar e claramente perco a credibilidade porque digo uma merda boa da mata imagina dá um exemplo estou a discutir com a Tatiana não pode ser assim é tudo lá a regarder e digo mal uma expressão e perdi-se a razão e ela risse e eu tá já tem piada já estás a perceber? é pá é o boé da chave olha isso é engraçado há dias estava a discutir também assim uma coisinha mas ligeiro mas estávamos sérios eu tropeço no cão e tipo estás a ver pela risa é isso é que tu nunca chegas ao ponto mesmo de de reventar porque acontece sempre alguma coisa o universo mete uma casca de banana nunca te acontece isso e por exemplo estás a assistir com alguém e a pessoa se sente a cospe na testa e tu estás a falar não é isso que ficas assim com um perdigoto na tromba quanto tempo? 37 então temos 5 minutinhos não temos a câmera o problema não é o tempo terminamos e se fores lembrar uma cena que irrita-me quando as pessoas usam quando estás numa discussão as pessoas usam um argumento que não tem nada a ver tipo este quando tu te enganas não é assim que se diz não é assim que se diz já perdeste já perdeste já perdeste já apareceu um árbitro perdeste já estás só a tentar irritar para desviar a atenção é isso mesmo eu falei disto hoje eu recentemente tive uma em que confundi a palavra adesão com aderência estou gostando vou fazer agora há pouco tempo tive uma em que a palavra adesão e aderência confundi ele tipo aderência? tu és algum pneu? e tipo eu já perdeste só que a vibe que fica é que não que não perdeste que foste tu perdeste mas isso é eu preciso não mas isso aí porque isso não podes ficar não podes dizer aderência não podes ficar tipo opa enganei-me não não tens que assumir o que é que interessa? o que é que interessa? estás concentrado noutras coisas é difícil eu sei que estamos para acabar mas eu tenho só de dizer que acho bem importante e eu já tinha falado contigo que é voices do whatsapp que não sabem ouvir eu também não percebo às vezes não sei tipo não consigo bem ouvir às vezes tiro e aquilo fica a falar sozinho fica a falar e depois faz e faz e bloqueia o e-mail o meter em um e-mail só dá tipo ou seja não dá sempre tens que carregar ali no coiço que é para aparecer um e tens que perder um bocado para tu ir e esse pronto podia ser mais rápido podia ser mais fácil não mas isso é verdade o que me enerva é ao tempo que dura esse problema tipo eu desde que tenho whatsapp isso acontece que é como outro problema que nós também falámos que é outra raiva que é o bluetooth max devia ser mais fácil emparelhar trocar emparelhar muitas vezes é tipo é pá está no teu não está é muito ainda hoje estamos a cena da coluna não devia ser tão difícil emparelhar uma merda eu acho eu sou a trabalhar de fones em casa eu estou tipo computador e quero ir ao telefone ver qualquer coisa pá para trocar é uma cegada devia ter tipo um botão e mudava para o telefone tuc tuc mudava para o computador e quando são aqueles aqueles telefones tu tens que emparelhar a um e depois de tocar no outro tu estás no star trek não é? tu estás a metal já está e ligar pela primeira vez tipo num transporte público no metro já vos aconteceu é uma coisa muito específica queres ligar imagina estás com alguém imagina estás comigo já me aconteceu eu tenho um mostalho estamos no autocarro e eu mostrei os meus fones bluetooth e ela pela primeira vez tinha de ligar os fones ao teu telemóvel ligou-se ao teu eu estava a ver aquele porno da noite só para acabar bem é sério eu aposto mas o que é que olha o que é que olha tivemos sorte só faz a merda está a me ouvir bem não já deve estar tudo tu te ouvir mais um não mas já está este está com um zero não está nada está está 1 faz mesmo sério estou a fazer ah Victor que merda ah filha da puta eu estava aqui calado para ir à meia hora foda-se eu não merecia este choque foda-se que tensão isto está muito mais tensão isto é pior isto é muito pior olha que eu estou aqui a suar eu estou a suar olha estou com o cabelo em mim isto é muito pior e acho que vai ser muito mais divertido e foi só tipo não acabarmos o primeiro episódio vamos fazer isso olha mas houve um pouquinho de tensão tipo o meu coração está eu estava carinho a sentir o formigueiro isto é horrível eu estava a sentir o formigueiro parece que sente mas sentiste mesmo não estás a dar ator não sou um ator sou excelente ator sempre fui não tiveste leito não está? está obrigado maltinha vemos para a semana e com uma surpresa o que pá não já cortei não vou ator foda-se estás no meio não está 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 não